Eu tava quieto no meu canto, veio essa menina Falou, perdeu, perdeu, coloca a mão pra cima Foi tirando minha roupa, apagou a luz e fechou a cortina Sem testemunha, foi covardinha Eu fui refém das coisas que ela fazia E foi embora, sem deixar pista E na cena do crime só sobrou meu corpo numa cama fria Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Ainda mais quando a bandida é experiente Como é que defende, como é que defende Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Na rua ela é dama, na cama é decente Como é que defende, como é que defende Como é que defende, Guilherme perguntou Segura, alô, velho Eu tava quieto no meu canto, veio essa menina Falou, perdeu, perdeu, coloca a mão pra cima Foi tirando minha roupa, apagou a luz e fechou a cortina Sem testemunha, foi covardia Eu fui refém das coisas que ela fazia E foi embora, sem deixar pista E na cena do crime só ficou meu corpo numa cama fria Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Ainda mais quando a bandida é experiente Como é que defende, como é que defende Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Na rua ela é dama, na cama é decente Como é que defende, como é que defende Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Ainda mais quando a bandida é experiente Como é que defende, como é que defende Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Na rua ela é dama, na cama é decente Como é que defende, como é que defende Ei, Guilherme perguntou! Valeu, Lomé!